Apresento-lhes Fiat 500 1969, carro com importação oficial, veio da Itália para o Brasil em 2013 e permanece aqui desde então. Carro incrivelmente original, muito bem cuidado, teve a elétrica refeita, já passado para 12 volts. Para quem não conhece do projeto, é um carro urbano com motor refrigerado a ar, bicilíndrico, com 18 cavalos. Caixa de quatro marchas, um carrinho que não decepciona na cidade. As dimensões são pequenas, ideal para quem gosta do estilo do minicar. Esse carro se encontra na venda na Gustavo Brasil, telefone 319-8836-9733. O veículo pertencia a um brasileiro que morava na Itália, já era dono dele na Itália, e quando veio para o Brasil, trouxe o carro e agora volta para a Europa e aí decidiu vender o veículo. Possui teto solar de fábrica, as lanternas são todas originais carelo, os pneus em bom estado, enfim, um carro que não tem nada para ser feito. Interessados é só chamar. Gustavobrasil.com.br para ver a bateria de fotos. Dá uma olhada no interior do carro, no fim, ó.